Pessoal, dando sequência aos títulos de renda fixa, agora a gente vai ver as operações compromissadas. Então, vamos entender aí o que são essas operações. Em uma operação compromissada, o investidor adquire um título de renda fixa, que seja de propriedade do banco, e o banco oferece o compromisso de recomprar esse título em uma data pré-determinada. Ao final dessa data, o investidor devolve o título ao banco e recebe o valor que investiu originalmente acrescido de juros. Então, a primeira diferença que a gente tem nas operações compromissadas, ela não é um título que é emitido pela instituição financeira. Então, é diferente. Nós temos o CDB, nós temos LCIs, LCAs, também tem CCI, que são títulos que são emitidos pelas instituições financeiras e que o investidor vai lá e compra. Aqui, via de regra, não é assim. O investidor vai comprar um título que pertence à instituição financeira, mas não necessariamente foi ela quem emitiu esse título. Perceba aqui no exemplo que eu trouxe para vocês, que esse banco aqui, essa instituição financeira, ela tem a posse dessa debênture. O que ela faz, então? Numa operação compromissada, ela vende essa debênture de maneira provisória para esse investidor aqui. Aí, o investidor vai receber a remuneração da debênture. Só que existe um compromisso, porque se chama operação compromissada, da instituição financeira pegar essa debênture de volta depois de um tempo. E daí, ela vai fazer o pagamento para o investidor por esse tempo aí que ele ficou com a debênture. É isso que diz aqui. Existe o compromisso de recompra desse título em uma data pré-determinada. Então, vamos pensar assim que o investidor, ele foi lá e colocou 100 mil reais nessa debênture. A instituição financeira vai receber esses 100 mil reais. Durante esse tempo, o investidor vai ficar recebendo o quê? Ele vai ficar recebendo os juros aqui dessa debênture. Se ela paga, por exemplo, juros semestrais, ele vai ficar recebendo aqui, vamos colocar, 10% ao ano, na forma de cupons mensais. Ao final do prazo, vamos colocar que esse prazo aqui foi de um ano, a instituição financeira vai recomprar esse título, mas ela vai recomprar ele por um valor talvez um pouquinho maior. Vai comprar aí por 105k. E vai mandar aqui o 105k para o investidor. E o investidor vai devolver a debênture para a instituição financeira. Então, notem que não necessariamente esse título é emitido pela instituição financeira, mas é um título que ela possui e que ela está emprestando, vamos colocar assim, para o investidor. Porque existe o compromisso de recompra depois de uma data pré-determinada, em que ela vai devolver ali o valor original para o investidor mais o acréscimo dos juros. A legislação permite que os seguintes títulos possam servir de laço para uma operação compromissada. Aí, títulos públicos federais, estaduais e municipais. Eu pergunto, esse tipo de título aqui, a instituição financeira, ela pode emitir? Não. Quem emite é o governo. Mas esses títulos aqui, eles podem estar de posse pela instituição financeira. Aí ela vende esse título aqui para o investidor. É uma operação compromissada com o compromisso de recompra. Mas também podem ter outros, pode ter certificado de recebíveis imobiliários, que também não são emitidos por instituições financeiras, mas sim por sociedades securitizadoras de crédito imobiliário. CDBs, esses sim, emitidos por instituições financeiras. Letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário ou então debêntures, que são, vamos lembrar, as debêntures são emitidas por empresas. Então, o prazo da operação compromissada, ele deve ser igual ou inferior ao prazo do instrumento que lhe dá lastro. Nesse caso do nosso exemplo aqui, o instrumento que está dando lastro é a debênture. Essa operação compromissada aqui é a debênture que está sendo, servindo de lastro. Vamos pensar que essa debênture, ela tem um prazo de 3 anos. Deixa eu até trocar a cor aqui para ficar mais elegível. Ela tem um prazo de 3 anos. Ou seja, essa operação aqui, compromissada, ela não pode ter um prazo superior a 3 anos. No nosso exemplo, o prazo é de 1 ano. Então, beleza. Não poderia esse prazo ser de 4 anos. Aí não pode, porque o prazo da operação compromissada não pode exceder o prazo do instrumento que lhe dá lastro, que no nosso exemplo é a debênture. Continuando. A liquidez dessas operações é diária. Logo, um investidor pode resgatar o seu investimento a qualquer tempo, inclusive mantendo a remuneração obtida até o momento do resgate. Então, é uma característica aqui das operações compromissadas. Apesar de existir esse prazo de 1 ano, o investidor vai poder resgatar esses valores a qualquer momento. Ele devolve a debênture e recebe o valor de maneira proporcional. Obviamente que ele não vai receber todo o valor que ele receberia se ele mantivesse até o final. Mas ele vai receber de maneira proporcional. No mercado, é comum que a remuneração oferecida ao investidor seja uma remuneração baseada em um percentual da taxa DI, ou seja, pós-fixada. Mas nada impede que o banco remunere a uma taxa pré-fixada, embora seja menos comum. Além disso, por ser uma operação de emissão de um banco, o investidor está sujeito ao risco de crédito. Isto é, do banco não honrar o compromisso de pagamento do principal juros. Vale dizer que esse risco é, em parte, reduzido pela garantia do FGC. Vamos por partes. A instituição financeira se comprometeu em recomprar o título e devolver o dinheiro para o investidor. Daí que nasce o risco de crédito. É a chance dessa instituição financeira de chegar lá no caso de investimento e ela não fazer o pagamento. não assumir a sua obrigação de recomprar o título e mandar o dinheiro de volta para o investidor. Mas esse risco é reduzido porque o FGC está presente nas operações compromissadas. Até R$250 mil por pessoa física, por instituição financeira e conglomerado. Então, reduz um pouco o risco de crédito. E pelo fato de ter liquidez diária, então, é um título que, via de regra, é bem seguro. Mas, detalhe, o investidor está sujeito a compreensão de imposto de renda e de IOF, que segue as seguintes tabelas. Aqui a tabela regressiva de imposto de renda e aqui a tabela regressiva de IOF. Notem que nos primeiros dias a alíquota é bastante elevada. E aqui um resumo, então, para vocês sobre as operações compromissadas. Quem que emite? Instituições financeiras. Está emitindo, no caso, a operação compromissada, não o título que dá lastro. A operação compromissada. Remuneração. Pode ser pré-fixada ou pós-fixada, que é o mais comum. Lastro. Aí, são esses títulos aqui que podem ser utilizados como lasco das operações compromissadas. E R para pessoa física tem, segue a tabela regressiva. É de FGC, possui cobertura? Possui, mas olha o detalhe, desde que os títulos sejam emitidos após 8 de março de 2012. Então, antes dessa data aqui, não existia a cobertura da FGC. Achei importante colocar aí para vocês saberem que tem esse detalhe, mas hoje existe a cobertura da FGC. E é só essas operações mais antigas que não tem. Assim a gente termina, então, mais um título de renda fixa. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.